Esse é o meu kefi de água e açúcar mascavo. Eu constantemente bebo a água do kefi, principalmente quando a minha digestão não está muito boa. Beber a água do kefi é muito saudável, agora eu queria tornar ainda mais saudável. Então o que eu pretendo fazer? Eu quero substituir o açúcar mascavo pelo açúcar de coco, que é 100% natural e tem um baixo índice glicêmico. Então aqui no rótulo mesmo traz um comparativo. Enquanto o açúcar mascavo, o índice glicêmico dele é 80, o açúcar de coco é 35, quer dizer menos da metade. Então eu vou substituir cada colher de açúcar mascavo por uma de açúcar de coco e vou ver como é que o meu kefi vai reagir. Aqui está meu kefi de açúcar mascavo, retirei a água e agora eu vou acrescentar nessa água duas colheres de açúcar de coco para ver como o kefi vai reagir. Essa é a segunda vez que eu utilizo açúcar de coco, porque eu queria ver o sabor para ver se percebi a diferença e não percebi a diferença entre sabor e cor utilizando açúcar de coco ou açúcar mascavo. A diferença é, como já falei, que como o açúcar de coco tem um índice glicêmico baixo, ele vai liberar energia de maneira gradual e isso é melhor para a nossa saúde. Então os grãos do kefi reagiram muito bem, se você observar tem vários grãos boiando, se eu balançar dá para ver várias bolinhas de ar, tem esse sinal que está correndo tudo bem. Música 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 Obrigado.